Nosso amor é lindo Aí, se tem uma gatinha do teu lado Você fala assim pra ela Quero namorar você Te beijar Rapaziada, cadê o som? Aumenta o som que o bagulho vai ficar doido, Misa Aumenta o som Quando eu canto essa daqui, chega a me dar arrepio Quem tem orgulho de ir na favela Curte baile de favela Cardua a mãozinha pro alto Eu sou Carreiras É feliz É e poder me orgulhar Quem já foi na cidade de Deus Aumenta a mão pro alto Cidade de Deus É o maior Briga pra quê? Pra quê? Se você for a roupa Você é nu Rapaziada, bate palma pro rap da antiga aí, rapaziada Bem nervosa Quem gosta, só tem como apagar a luz do palco Quem tem celular isqueiro, levanta pro alto E canta a sua E canta a sua Demora Quem gosta, só tem como apagar a luz do palco E canta a sua Cadê? Cadê? Eu sou Carreiras E canta a sua E canta a sua E canta a sua Muito cuidado com o cara que tá do teu lado Eu sou a mina de levar na falsidade Pra mim é esse comédio Não pensa de um covarde Me desculpe duas caras Fala de mim, eu compreendo O que é que eu posso fazer se você não tem o meu talento É verdade? É verdade? Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Senhor, nossa Cadê? Demora Tota fogo Fuma e dança Fuma e dança Fuma e dança Cacalhau Cacalhau Bate na palma da mão Bate na palma da mão Rapaziada, não importa o time Eu acho que todo time carioca merece respeito Torcer pro Flamengo, pro Vasco é mole Quero ver torcer pro Bangu, pro América Tá ligado? Bate na palma da mão pra todo clube carioca aí, rapaziada Mas aí eu não tenho culpa se eu nasci o rubro negro Eu vou perguntar, vocês vão me responder Por que meu time? Bota pra ver Quem tem orgulho em ser flamenguista vai se cair no favelado Caiu a mãozinha pro alto O bagulho aqui é tanto Essa letra vai pra tu Quem fecha com Santa Cruz Fazendo um gritinho Para tudo Quem tá gostando do show, bate na palma da mão Acima de tudo, o que vale é a humildade, não é verdade, rapaziada? Olha só, eu vim aqui Eu acho que toda mulher merece respeito Quem concorda comigo, bate na palma da mão Olha só MC Ombrim já cantou em tudo quanto é lugar aí do Rio Fui cantar e me diz Para tudo Quando elas vêem essa daqui, ó Elas perdem o cu É verdade, quem concorda comigo, bate na palma da mão Aí, ó Pra falar de putaria O Ombrim não enche com este fruto Por isso que eu falo Por isso que eu digo A mulher que concorda comigo Abre a boca e dá um grito É light, né? Não pode falar de putaria, não é só light Pode falar um pouquinho de putaria Entre quatro paredes A surra canta nela A coisa que ela gosta é de Ipiru batendo na xerigo Tá preocupado comigo Tá preocupado comigo? Tá fofoca que destrói meu casamento Entra fofoca que destrói Já tá acabado Entra fofoca que destrói meu casamento Entra fofoca que destrói Aí, os amigos aqui falaram pra mim falar um pouquinho de putaria Não mexe com a minha boca, não, cara Bezer Ah, eu errei É BT? BT do 61, agora sim Vamos lá, Jeff É o ponte do meia Minha vida é louca, mas até hoje tô aí Na moral, vou te falar Tranquilo, não vou te dizer Se vai, tá, não tá Liga com o Rio Mundo na hora Sou MCBT Queê, moçulinha Queê, meu amor, tá, tem um gol Queê, o Té, os meus meninos, vocês aemão no chá Na moral, na moral Aquele pico Mas quem não não tem nem fácil Se liga que eu vou te dizer Primeira vez, eu me abri, certo Ritando na hora, sempre se beber Mas se tu não tá ligado, neguinho e bonde pra quem é que eu tô fechado, sério, rosa e justiça com DJ GF Naquele pique, naquele brindão, olha neguinho que eu tô bem noção Eu sou meter, eu rimo na hora, eu dou a lei pra TV local Nosso bonde é chapa quente, mano, eu vou calar pra tu, é de vincar É de vincar É de vincar Nosso bonde é chapa quente, mano, eu tô aqui, não me engano É de vincar Mas se tu não tá ligado, neguinho, naquele pique Esse é o bonde da elite Segura, segura Papo, resta o clima, resta o neguinho, tô boladão, quero ver geral cantando Elite, é o caldeirão Elite, é o caldeirão Elite, é o caldeirão Hoje a novinha, conhece Elite, é o caldeirão Elite, é o caldeirão Hoje a novinha, já falando de novinha Sem neurônio, eu vou falar Pra novinha aqui do NOA Vou ter que me apresentar Esse é o MCBT Olha a novinha, eu só paro pra tu Bota aqui, bota aqui, bota por cento que eu boto Bota aqui, bota aqui, bota Bota aqui, bota aqui, bota Mas se tu não tá ligado, tranquilo, eu falo a verdade É o BTR, bando na hora Bando a Lola pro Monte do Otares Se tu ainda não tá ligado, se não orando Papo, já tu, clima, tenso Se liga que eu vou falar É o BTR, bando na minha bolinha No bolo do chá, é sim, tu não tá ligado Tranquilo, eu sou maluco DJ Jace, segura o tambor, neguinho Fala no cu do mundo Na moral, aquele sim Tá ligado que o MC Maikica tá sim O MC Maikica tá sim O MC Maikica tá sim, ó Nós não ama, nós engana Nós não ama, nós engana Mete o tempo inteiro Nós não ama, nós engana Nós não ama, nós engana Para, 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 para Mas se tu não tá ligado, neguinho vou te falar DJ Jace, mete o negócio é Ah, eu vou ter que falar Ah, eu vou ter que falar DJ Jace, mete o negócio é Ah, eu vou ter que falar Ah, eu vou ter que falar DJ Jace, mete o negócio é Eu pife no computador Mas se liga no que eu vou dizer Eu não quero saber de nada Rimando na hora, sem me se meter Mas se tu não tá ligado Sem neurose, sem gracinha Se não tem tambor, não quero saber Vou rimando sem batida Pôs o ritmo, tá com esse Tranquilão, falar a verdade Sou PT do meio a um Mão da lola pro bão de natales Mas se tu não tá ligado Sem neurose, é nós aí Mas se não gostou de nós, geral Pôs o ritmo, vai Vem, vem, vem Vem, vem O nosso bonde é chapa quente Sem neurose, é mais aí Assim não gostou de nós, geral Pôs o ritmo, vai Vem, vem Pessoal meu bagulho O que é isso?